caralho maluco é brabo porra e aí galera tudo bem com vocês vou mostrar que eu fiz uma ligação aqui para ver comprei o módulo ver se tá tudo ok né você não já vem queimado né comprei ela aqui comecei a ligar ele aqui né para ver se saia som peguei meu subir aí que não saiu a caixa ainda tô esperando o cara fazer a caixa Gabriel pelo amor de Deus cabe enrolada na três semanas já vocês sabem como é quando a gente tá esperando uma caixa né e não sai né você sabe né o jeito que eu tô eu não suporto mais o que estão fazendo comigo eu não estou suportando mais né esse aqui não tá ligado não viu jeito é só para mim costa o alto-falante aqui para ele ficar em pé né para ouvir o som então vou ter o driver do estranho aqui só para gente ter uma noção aí de como é né e aqui a ligação é muito simples né como eu falei para vocês no outro vídeo aqui é o negativo o remote o positivo certo liguei aqui nessa fonte aqui né chaveada aqui é a fonte dos meus testes essa aqui ela tem 20 amperes aqui é só para ligar a coisa aí para fazer teste mesmo para vocês é como eu tenho esse cabo aqui né esse cabo aqui você pode até fazer ele se tiver um fone de ouvido é só abrir e fazer teste aqui eu tinha uns cabos RCA e botei né fiz essa ligação aqui para pegar os cabos RCA aí só para ligar o modo para me ver aí certo no drive aqui gente eu botei aqui HPF né passar só as altas né você ligando aqui abaixo aqui ele nem sai som né que não funciona mas e aqui eu botei o sub né LPF que eu subi lá para ficar gostoso viu gente liguei aqui sem caixa se vocês soubessem e é porque só tá mandando 200ms né como eu falei para vocês liguei aqui em briga né em briga aqui ele vai passar 200ms a quatro homens que casa certo aqui mais esse rapaz aqui é 500 RMS né mandei só 200 aqui só para mim ver se o módulo estava prestando mesmo né aqui vai ter vários tetos aqui no canal com esse modo aqui é só o começo para mostrar para vocês é o funcionamento dele né testar corneta é alto-falantes pequenos aí de portas e aqui gente o positivo aqui o remoto eu liguei nesse tic tac né como eu sempre falo para vocês eu acho melhor que ligar um fio no outro né que você só pode ó e ligou aqui pronto acabou você só perdoa dor aqui ligou não é para ligar o que você acha que a equipe precisar é fazer assim para o time muito obrigado muito obrigado vem aqui sai só opa ligou e a demora danada demora um pouquinho aí aí eu botei esse tic tac aqui né no fio positivo remote para ter a opção de ligar e desligar se você não tiver aí é bom tic tac né que eu liguei em briga isso aqui eu liguei no 100ms claro que não tô mandando toda a potência né que aqui elas ela é de 80 rms né 80 watts mas também dizem que aguenta 100 rms e eu fiz essa ligação aqui só para ver se esse rapaz funcionava e me surpreendeu agora botamos aqui para vocês agora é massa demais alto-falante mexendo aqui gente rapaz eu tô doido para fazer minha caixa logo experimentar eu vou mostrar esse rapaz aqui sem caixa nenhuma gente já dá para ouvir a sala um subão gostoso cara né logo logo estarei com minha caixa aí esse rapaz aqui gente se eu fosse ligar o médio nele dava certo o médio ia ter ido estranho mas eu não vou usar ele eu vou comprar o power system e eu acho que daqui para outra semana ou a próxima né dependendo aí o cara não entregar a caixa eu leio fazer toda a ligação vou mostrar para vocês aí 2.800 rms né 44 saídas e vou mostrar para vocês como é que faz essa ligação aqui é só um teste para ver se essa parte tá funcionando ou não né Comprei tem que testar apesar que ela testou lá mas eu quero gostar está em casa aqui bom demais cara e aí Música Eu dei uma metade aqui e ele fica trelando Eu acho que é porque está sem a caixa Eu já fiz uns testes aí Uma vez com os autofalantes sem a caixa Fica aqui, ploco, ploco, porque tem que ter um A letragem certa para o autofalante excursionar Do jeito certo, nem mais e nem menos Aí sem a caixa fica esse Poco, pouco aqui estranho, quando você bota a caixa Com a letragem certa, por isso que é bom Sempre usar com a letragem certa Fica excursionando demais e dá o ploco, ploco, ploco Né, o cachorro Música A livrada que eu venho, aqui bota a pressão Hoje eu quero, tô pelada, rodando no meu paixão Pra nós se ver, pode ser pra fuder Muito bem, eu me amarro de bato Eu jogo rápido, sequenciais, como a dona Sequenciais, como a dona, sequenciais, como a dona Eu gosto, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo O Alagoas do Estourado Música Música A roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama Eu saio com arruivo agora, a mulata Vou pra onde a gente vai ficar Esqueta um pouco, hein? O bagulho tá sério, vai rolar Tá no pé, eu vou rolar Tá emprestado, pra saber Muita linda, viu? Sua gata só régua Rapaz, esqueci minha verdadeira, mano É o Derrotrix Sua gata só régua, vai tirar sua paz É o sucesso do Brasil Se pode, se pode, se pode Pois é, gente, aqui só foi mais um teste Só pra ver como é que Se não tá queimado, né? A gente compra uma coisa, vem aqui Algum defeito, muito top mesmo Logo, logo, vou montar a caixa aí Pra vocês verem como é o resultado Chama na pressão Tava peidando essa aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.